Música E ae meu povo do Youtube, aqui é um cara interessante, bem vindos ao 31º episódio de Binary's Breath of the Lamb E só pra constar, eu to gravando o episódio 31 e to renderizando o 22 CD, então to muito a frente do que eu to gravando Por isso eu posso as vezes fazer umas coisas sem nexo, por exemplo, alguém me disse em alguns comentários que é importante E eu soube e não fiz no próximo vídeo, porque o próximo vídeo já tinha sido feito há muito tempo, entende? Então o último episódio, nós conseguimos matar o Satã com o Blue Baby, cara, foi o maior milagre de todos os tempos Porque eu ganhei o Epic Fitos, sim, eu ganhei o Epic Fitos Então agora eu to afim de ir com o Judas, porque por algum motivo eu sou muito bom com o Judas Não entendo porque ainda, opa, na verdade não, 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 acabei de lembrar de alguma coisa Mas na verdade eu não vou resetar, não, vou matar, porque se matar é melhor porque você vai contar quantas mortes você teve, sabe? Tem um item que destrava com muita morte, então é melhor você se matar ao invés de resetar o jogo Eu quero jogar, sabe, com quem? Isaac Porque já que a gente passou do coração da mãe, não é zerar no coração da mãe, mas sim passar do coração da mãe Porque é impossível zerar no coração da mãe, porque a partir de agora a gente não vai encontrar aquele chest, sabe? Pra ver os finais, a gente só vai pro Sheol ou pra Catedral, entende? Não dá mais pra ser zerar no Omb 2, basicamente é isso Então depois que você chega no Omb 2 com o Blue Baby, você destrava o item que é o mais amo do jogo, o D6 Que agora o Isaac sempre começa com o item Que é o D6 Isso aqui ó Like a D6, like a D6 Não, não, não Então esse item Não é uma música lixosa, não Esse item aqui é uma coisa muito boa Muito boa mesmo Ele vai Regerar Os itens que ficam em cima de pedras Por isso eu quero dizer os drops de sala de item Sala secreta, na verdade Os drops de chefão Qualquer item fica em cima daquelas pedras flutuantes, entende? Isso se aplica a sala de tesouros O chefão, chefões A salas do satã Beleza? É salas do satã não É Ofertas do satã É Pactos Isso aí Essa é a palavra certa Então Basicamente Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora Caso o item aqui seja ruim Tem esse item aqui Caso eu não queira ele Eu posso apertar a barra E pegar um outro item Mas eu acho que vou pegar Porque esse aqui dá poison touch Poison touch até que é bom Ok Então eu só não usei o d6 agora Porque eu queria pegar poison touch Que É que é um drop razoável Agora que ela tá contra o chefão E se o drop do chefão não for bom Eu vou meter o meu dedo no botãozinho Na barra de espaço Beleza? E aí Vai se transformar em outro item O jogo vai reselecionar um outro item Mas Se eu estou lançado Num Pacto do satã E Uso o d6 Só vão Reaparecer Só vão ser Regerados itens Que seriam possíveis De aparecer na sala do satã Entende? Não vai aparecer um item De sala secreta Na sala do satã Só porque eu usei o d6 Triste realidade Mas É possível você É Rolar o dado Rodar o dado Como você diz isso? Rolar o dado Eu acho Jogar o dado É isso Nossa Tá E se você jogar o dado Que é o d6 Usar o d6 É Numa sala de item Por exemplo Numa sala de tesouro E Você pode vir o item Que você não destravou ainda Beleza? Isso é um detalhe bem legal É possível vir o item Se você não destravou Então vamos matar esse Gemini aqui Muito simples Muito fácil Tô até com um pouco de vontade De meter um poison touch nele Mas Não vou perder Vida por causa disso Caso de que? Logo Então Morreu Não Ainda não Vamos dar um relog logo Aí Bom Isso aqui é um HP up Então acho que eu não vou Não Acho que não vou não Então vocês ainda não tiveram a chance De ver o d6 em ação Mas provavelmente vão ver Agora Vamos ver se esse tropa é bom Definitivamente Hum Cara Não sei mano É bom mas Eu não tô à procura bem do Yamheart Não quero muito Yamheart agora Acho que eu vou rolar Hum Rosary Isso aqui é bom cara Olha o tanto de coração e espírito que deu Vir então Gerou um outro item Basicamente isso que o d6 faz Bom Eu não peguei Yamheart cara Porque eu não quero perder o d6 E também porque eu queria demonstrar Para vocês o que ele faz E porque eu Provavelmente eu quero usar Esses meus corações E isso que eu tenho aqui ó Vou usar em salas do satan Provavelmente Beleza Então Não tem muito por que ficar com um item de barra de espaço Como o Yamheart agora É uma escolha meio Estranho se fazer Mas É uma escolha Não é tão ruim Ah Eu tava esperando tudo no Small Rock Mas Tá de boa Talvez eu não devolver a bomba Agora Opa Esses caricas aqui São meio chatinhos Ai Caramba Opa Estado secreto Isso foi lucrativo Foi mal Isso deu E o Rape No microfone Então Vou matar esse carica Porque se a gente sair da sala agora Vai resetar os indigos da sala Vamos ver o que esse item nos oferecer Opa Transcendence Esse item é bom É o primeiro item que a gente escava Quando fizer a primeira vez Lembram-se Faz com que a gente voe Permanentemente É bom Eu gosto Voar é uma ótima habilidade Como dá pra ver Esse andar aqui Está sem mapa Só pra variar Que lixo Mas acho que nós não vamos precisar tanto do mapa Pra nos orientar Opa Fogo que atira D6 já recarregou E eu pretendo usar Na sala É no drop do chefão Caso não seja bom Deixe-me ver Cocô Valeu Fogo Vamos apagar Tuto Esse dropa coisas Com moedas Não dropou Que pai Ok Não vou usar bom Com isso não Opa Opa Nossa ali Perigosa Cara Podia Sala secreta secundária Isso é muito massa Mas nem tem Então vamos Tentar matar o chefão E possivelmente Conseguir um pacto Com o Morre De água Beleza Isso seria bom Porque a gente poder Se for itens ruins A gente rola o dado Jorge o dado E aí A gente consegue uns itens Novos Bem legais Tomei um dano Espero que isso não Impeça que Mr. Satan Apareça Sua salinha Nas ilusões E confusões E já matei Muito simples Vou matar essas espinhas Ou esses Cus O Otávio Chama isso de Cú Não sei Isso parece muito Com o Cú Não Isso é um Trop horrível Não vou pegar Por enquanto Não vou pegar Não Vamos ver O que Essas alíquias Vou oferecer Pegaram ou não Brimstone Sabendo que a Brimstone Foi muito Nerfada Será Vou pegar o Pacto O pacto não aumenta Tanto o dano Acho que vou pegar Brimstone Eu sei Pode ser um erro Mas vou pegar Que tal eliminar Ah tá beleza Vamos ver como é Que tá Brimstone Cara espero que não Tenha feito merda Vamos rodar isso Pra ganhar o Cattle Nine tails Isso aumenta o tempo Diminui o tempo De carregamento Se não me engano Mano Só espero que não Tenha feito merda Cara Só espero Nossa velho Acho que eu fiz Tinha que assistir passagem Acho que Tá causando muito Muito pouco dano Isso Ou não Vamos continuar Com o D6 E esperar Para uns Damage Up E isso poderá nos salvar Preciso jogar isso Duas vezes Nesses inimigos Para matá-los Acho que isso pode ser Considerado pouco dano Opa Se pelo menos O tempo de carregamento Fosse menor Cara Eu posso voar Opa velho Que burrice Eu posso voar Por cima de pedra O Transcendence Faz isso Junto com o Brindstone Cara Esse é um efeito Que eu não sabia Que fazer Ah Pelo menos Mata esses carregas Com o Hit Da outra vez Que eu tinha pego O Brindstone Com a Eve Não matava eles Com o Hit Muito Bom Mas acho que A Brindstone Tava tão ruim Naquele vídeo No 22 Eu acho Não No 21 Que Só por causa Que eu tava Com a Eve Entende Porque a Eve Tem o pior dano Do jogo Deve ser por isso Talvez Ai caramba Ainda tá Meio grande Ainda tem O tempo de carregamento Dessa porra Não grande Mas tá Meio incômodo De novo Tá sem Tá invisível O mapa Cara Que pai é isso Então vamos procurar Pela sala do item E pelo chefão Acho que não tá Tão ruim Brindstone Não Ou mesmo não Com o Isaac Mas o que é isso Faz Telepils Que ridículo Vamos embora pra cá Pro nosso caminho Onde a gente tava antes Então realmente A partir de agora O jogo vai ficar Só mais massa Porque a gente vai Pra novas fases Lembra que Eu falei que tinha Outras fases Além do Homem Então a gente vai Pra elas Provavelmente Porque agora A gente não vai Simplesmente zerar No loop Agora o jogo Ficou maior Mais difícil E mais Foda No sentido de legal Sabe o que é foda Pode ser no sentido De difícil Bombas Vamos ver o que Temos aqui Mr. Bunda Não quero Ops Aqui é bom Muito bom Viu como o D6 Nos salva Várias vezes Só espero poder Carregar ele de novo Nesse andar Vamos ver Vamos ver As salitias Que temos aqui Aranhas básicas Muito bom Bombas Ah, acho que não tem Mais lugar nenhum Pra ir Acho que tá causando Dando no raso A lápia Até Mas eu ainda quero HP Damage Ups Com certeza Eu ajudarei mais E pronto Bem simples Opa HP Eu e o pré-ball Também Meu Laca a mão na frente Tando que for tossir Né velho Tem que ficar tossindo Na cara Na frente Na Na cara Do microfone Lou Na cara Do microfone Isso não tem No sentido Vamos esperar ele se alinhar Alinhar Fico Nossa minha Ah, quem é isso Toma Item 6 Recarregadênio Então vamos utilizá-lo com sabedoria E mostrá-lo que preste Também vai recarregar itens do shopping Se eu não me engano Apesar de eles ficarem em pedras E dá pra recarregar Então quer dizer que minha descrição Como recarregar itens que estão em pedras É irônico Porque os itens do shopping não estão em pedras E dá pra recarregar Ai que duro que eu sou Opa Merdoso Me trolou Nossa Acredito que eu tô me dando Vamos ver o que isso aqui faz Bad trip Coisa bonita O que eu quero Demi jump Agora sim Tá começando a ficar Bom Então nosso D6 vai estar reservado Para o shopping Caso a gente tenha dinheiro suficiente Pra ir Vamos comprometer mais caro Que a gente já pode ir Ou a gente vai usar no chefão Sinceramente o D6 é muito bom Ele faz com que a gente jogue muito mais com o Isaac Porque Pra que alguém quer jogar com o Isaac Normalmente Eu não iria Quase nunca Só se for pra sair da velha Do velho padrão Quem me ajuda Pra mim são os melhores do jogo Mas agora o Isaac Também é um candidato Um forte candidato A melhor que os mais do jogo Ui velho Tô andando demais Posso morrer não Tem que apagar esse foguinho rápido Acho que eu vou entrar no shopping Comprar um coração Cara É Eu já tenho 15 metros também Nem percebi isso Então bora Entrar no shopping E checar se tem coração lá Que eu tô afim de comprar um coração Pelo menos E ver o que tem de bom Picareta Nope Coração sim Vamos Acho que Uma chave Também acho que não tem por que usar o D6 aqui Cara Já que eu nem tenho mais 15 moedas Acho que não tem muito sentido usar o D6 ali Tem um outro item também chamado D12 Que é um dado de 20 lados Sabe aquele RPG Então né Ele é muito legal Ele Ao invés de É de randomizar itens que estão em pedra Ou então itens do shopping Tipo reescolher o D6 Sabe? Nossa nunca sei como escrever isso de maneira De maneira boa Mas ao invés de fazer isso com itens de drop de T4 Essas coisas Ele faz isso com o caralho Eu queria ter Ah Podia ter usado o D6 nisso F*** não Tá mas Também o D12 Mas faz uma coisa diferente Ele Ele gera itens Ele re-seleciona itens Que E cai no chão Sabe? Pick ups normais Moedas Essas coisas Então Ele faz com que essas coisas Possam virar corações de espíritos E outros drops normais De fases De salas Quer dizer Entendeu? Bem legal Até que o big stone Tá bom Cara Mas com o Isaac Tá muito bom Imagina com o Judas Moedinha E com o chefão Né? Nossa 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 Rafa Eu achei que eu consegui Pegar os dois no elenço Não conseguiu Agora Vamos para Ilchefon Que é o Fistula Ai caramba Acho que o satan Não vai aparecer mais Loh Chata Olha o que eu disse Ah Eu posso ficar na pedra E atirar Por ela Por cima dela Então tá de boa Eu vou matar rapidinho Ai Pegou F*** 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 Não acerta essas coisas Do fissula Ele pula Esses pedaços pulam pro lado E acaba se aceitando Aí Satanão apareceu Isso aqui É tears up Cara Acho que vou pegar Acho que vou Será que isso aumenta? Nada Cara Será que aumentou tanto? Será que aumenta Tempo de carregamento? Que bizarro Nossa Olha isso Moeda Que vale 10 Vai Legal Acho que talvez Tá aumentado o dano Você viu que eu tô conseguindo Destruir duas Dois É Duas fases Dos pedaços Do Fistula de uma vez Com um tiro só Olha só Viu? Consegui destruir os dois Seguidos Devil Essa carta é boa Ah, esses caras Eles podem me matar de boa Se eu não precisar de atenção Ah, filhos da puta Filhos da puta Isso foi muito play Como eu odeio esses inimigos Cara Odeio muito Então o próximo episódio Então Que deprimente isso Primeira vez que me tem sim A gente se fode bonito Que filha